Ó, poucas ideias hoje, só queremos os poderosos. Quem são os poderosos? Já falei pra vocês antes. Vini Jr. Totts, Haaland Totts, Mbappé Totts, Cristiano Ronaldo Totts. Cara, será que a gente não vai conseguir? Vai terminar o UFC 24 e eu não vou conseguir esses jogadores Totts? Não é possível. Já temos um Zidane aqui em 95, vai ser bem-vindo aqui, rapaziada. Outra coisa que é muito bem-vindo é o seu like e também a sua inscrição aqui no canal. Uh, temos a Prince aqui, ok. Tá, mas a gente quer os Totts, cara. Mano, não tá fácil, não tá fácil tirar os Totts, tá bem complicado. Assim, tem aparecido bastante Totts, mas os brabos, os brabos, Donny A está aguardando as sete chaves. Tô aqui fazendo draft com vocês e eles não aparecem. Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo com a EA. Vou pegar aqui esse jogador. Bom, se a gente não conseguir de primeira, a gente vai tentar de segunda. Olha o... Ih, aí é bom, hein. Savinho, velho, olha isso. Um Totts que me anima bastante já testar esse time, tá? Porque é brasileiro, promessa, né? Joga muita bola e não tá mais... Assim, tá saindo o status promessa pra virar uma realidade. Fez um campeonato espanhol muito bom, tanto é que ganhou essa cartinha. Tem várias posições. Olha ali, ó. Ponta direita, ponta esquerda, meio campo direito. Tem um ritmo muito interessante. A condução dele é boa também. Tem aqui, ó, bola parada, malvadeza e ainda tem o pé de vento. Então, assim, o Savinho é brabo. Temos agora a mensagem do nosso patrocinador, mas lembrando, para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte, tá? Olha só, mano. Temos o famoso joguinho aqui da plataforma chamado Crash. Muita gente conhece, muita gente não conhece. E assim, ó. Tá vendo que o gráfico vai subindo? Ele vai multiplicando, então seus ganhos podem ser maiores, tá? Eu tenho um total de 3 mil. Vamos botar aqui mil. Ele crashou, mas nessa rodada eu não tava participando. Ele crashou em 12. Foi bom, foi bom pra caramba. Eu botei mil, já saiu do meu total. Então você tem que ter responsabilidade e consciência disso, tá? Porque em qualquer momento ele pode crashar e você pode perder. Tem que ficar ligado nisso. Não acho que se você só vai ganhar, não existe isso. Tá aí o foco aqui total é entretenimento. Ó, tá subindo legal. Tá bem legalzinho, né? Tá bem legalzinho. Já retirei até, mano. 3.160 foi meu ganho. O gráfico continuou. Tô satisfeito com isso aqui. E parei aqui. Lembrando, qualquer problema que você tiver com a plataforma, você pode acessar ela pelo site, no celular ou no PC e entrar em contato com o suporte deles. Eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. E aí, se você quiser fazer parte também aqui, eles aceitam o depósito e saque via Pix. Ficando mais rápido pra todo mundo. E, manos, se você usar o cupom LUC, no link que tá na descrição, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando, isso é para novos usuários. E é sempre importante você ler os termos gerais de tudo direitinho como funciona. Mais uma vez, gente. Sempre com muita responsabilidade, consciência e lembrando que é para maiores de 18 anos. E se aparecer o Vini Júnior ou o Rodrigo... Nossa, esse é lindo, né? Olha, nossa amiga Renara aqui, cara. Vem pra cá, Renara. Primeiro Tots, então, a gente conseguiu. Espero que tenha abrido a porteira dos Tots. A gente tem outro Tots agora, que é o Scales... Calo, é isso. Mas eu vou pegar o nosso amigo Blank. Poderia vir um Tots mais brabão, né, na zaga. Mas não foi o caso ainda. Então, o Christensen, lateral direito. Sempre tem aparecido um Frimpong da vida, um Cafu 94. O Caravajal tem Tots, eu não vou escolher ele. Então, eu vou de Trippier. E na esquerda também, sempre tem aparecido bons jogadores. Olha só, temos a Charles. Passa na frente de todo mundo e é a nossa titular. Será que vem um goleiro bom? Mais ou menos, né? Temos aqui a Sandra e temos o Manhã. Vou pegar o Manhã. Ok, time titular está aí. Agora vamos começar aqui o banco de reserva. O famoso banco com o goleiro do Leverkusen. E aí, ele vira titular. E agora, hein? Precisamos de um zagueiro e um lateral direito. Já temos o Koeman e o Cafu. E aí? Não, eu vou pegar o zagueiro. Porque, mano, nosso lateral direito aqui não é tão ruim assim, tá ligado? Então, caso a gente vá jogar com esse time, daria pra ir com o lateral direito ali. Apareceu o Davis ainda aqui, mano? Nossa, se ele fizesse a direita, ia ser lindo. Tem o Dodô. É um pequeno upgrade. Mas eu vou pegar, na verdade, o Davis. Tá? Deixa eu ver se a Charles faz a direita. Ai, ela faz a ponta, mano. Agora, partiu o meio campo. Tots, Tots, Tots. Temos aqui o Zayn Emery, que tem Tots. Mas aí temos a Itana e o Mahrez. E o Mahrez vai ser bem-vindo aqui nesse nosso time, velho. Porque, ó, a gente tem aquela posiçãozinha lá, ó. Então, nossos dois meio campo, direito e esquerdo, Tots. Falta aparecer o Vini Jr., não é, Brasil? Rafaleão. Interessante esse Rafaleão, hein? Cara, a gente também precisa de um atacante diferenciado, né? Cruyff. Veio o Haaland. Mas não é esse Haaland, cara. A gente quer o Haaland Tots. Mas, velho, como é difícil tirar o Haaland Tots, Mbappé Tots, Cristiano Ronaldo. Parece que esses caras, Vini Jr., os caras que são os principais de cada seleção Tots, tá? Os principais ali, os que têm o maior over. Cara, tá muito difícil. Tá muito difícil mesmo. Mertens, no geral, o time tá bom. E pior que com o Savinho, mano. Dá vontade de testar. Araújo, muito bom, Donniei. Muito bom. Coimano vai pegar o famoso banco, hein? Ele faz lateral direita, não faz? Deixa eu ver. Ele faz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, ele até que tem um ritmo interessante, 90. Defesa e físico dele é brabo. Mas seria um lateral muito de marcação, tá ligado? Um cara pra ficar lá atrás. Porque, olha só, os playstyle plus dele é jogada aérea, interceptação e tem aqui um passe longo até. Por enquanto, a gente deixa assim. A esperança, hein? Ó, Rodrigo. Mas a gente quer o Rodrigo Tots. Vou pegar aqui o Benzema. Ah, mano. Tem que mandar, Donniei. Não sacaneia nosso draft. Vamos, Donniei. Libera a mão. Eu nem sabia que tinha saído o Messi Tots. Meu Deus do céu, calma. Calma que o Messi Tots chegou. Vamos olhar isso aqui com carinho. Já que o Cristiano Ronaldo não vem, o Messi Tots aparece. 5 de perna ruim. 5 de fintas. Poderia ter 5 barra 5, né? Já faz a cartinha gold mesmo, porque ele é o gold. Tá, ele joga de meio campo ofensivo, atacante e SA. Tem finalização quase 99, condução 98, passe 98. O ritmo dele que não é tão, quer dizer, é alto, né? Mas assim, tem jogadores agora com o ritmo lá em cima. Tem o chute colocado, passe direto e aqui o técnico. Acho que ele renderia mais de meio campo ofensivo, tá? Claro que a gente vai pegar o Messi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, acho que quem vai rodar vai ser a Prince. Não quero falar nada. Mas acho que... Cara, não sei. Vou testar o Messi aqui, ó. De meio campo ofensivo, tá? Deixa o Messi de meio campo... Já pensou ver o Cristiano Ronaldo agora? Aí eu zero o game. Não, não veio. Bom, rapaziada. Eu nem sabia que... Eu tinha esquecido do Messi Tots. Eu não cheguei a ver quando ele saiu. Confesso que fiquei surpreso. E foi uma surpresa grata aqui pro nosso draft hoje. Foi uma surpresa maravilhosa, tá? Que surpresinha boa, Doninho. Muito obrigado. Às vezes ela é gente boa. Nem sempre, mas às vezes ela ajuda. Então a gente vai com o Messi Tots, por enquanto, aqui. E pra gente dar uma olhadinha. E o melhor ainda é que a gente vai testar o Sávio. Que eu tava louco pra testar. Esse Mahrez eu não cheguei a testar ainda também não, tá? E ele parece ser muito bom jogador. Acho que deveu um pouco no gol, né? Olhando o time agora, talvez era um zagueiro melhor e um goleiro melhor. Mas, no geral, tá ótimo. Não tem muito o que reclamar, não. Vamos ver aqui o treinador. Cara, nenhum treinador pra dar um helpzinho em trozamento, hein? Caramba, velho. O Messi Tots chegou. Que que é isso? Vamos pra cima. O time dele aí, ó. O time também é bom, hein? Todas as posições. Um jogador bom. Aquele mendia é brabo, tá? Temos o homem aqui, tá? O cara é bom. Já vi que o cara é bom, hein? É assim. Quando a gente consegue uma carta boa... Meu Deus. Quase tomamos. Do outro lado... Jogada do Messi. Pô, esqueceu a bola. Bola do Savinho? Passou o Messi. Quase o que o Messi fez, velho. Tenta aí. Ó o Blank. Ah, não deu. Não podia sobrar pra ele, né? Boa. Pressão da marcação pra roubar a bola. Ah, mano, não. Eu passei lá pro goleiro, velho. Ah, cara. Esse jogo me irrita. O jogador deu um passe pro meio automático. Eu mirei pro goleiro, mano. Eu mirei pro goleiro lá atrás esse passe. O que é isso? Garfado aqui de uma maneira... Pelo jogo. Surreal. Calma que tem jogo. Vamos que tem jogo. Vai embora. Ô, bola. Tem que fazer. Matando, matando. Pronto. Rapidinho conseguiu um empate. Contra-ataque fatal. O jogo tirou e agora deu, né? É aquela coisa. Já botou a gente no game de novo. Foi jogado de novo. O Mahrez tá bem, cara. Cruzamento. Ai, não perde, Savinho. Esse jogo é ridículo. Esse jogo é ridículo. O jeito que a bola sobrou ali, cara. Tá de sacanagem. Ficou bola. Linda bola enfiada. Ai, na hora do chute. Travado. Nossa, o blitz saiu voando. Pô, jogada. Tá de cruzado. Quase. Hora de escanteio. Pegou o check. De novo ela. Cabeceou pra trás? Não, ninguém. Caramba, velho. Tocou, 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 todo mundo olhando. Parece que o time tá parado. Pênalti. Pênalti. Pênalti expulsa. Vamos de Messinha. Vai, Mess. Faz pra gente. Boa. O Mess sofreu pênalti. Nada mais justo do que ele fazer o gol de pênalti. Tá aí o homem. Respeito o homem totes. Boa jogada. Olha só. Ela carrega. Ai, era um... Nossa, viajei, mano. Não passa nada a ver com o que eu fiz agora. Bola com o Doku. Olha o caramba. Que velocidade. Maluco. Nossa senhora. O Doku fez o gol sozinho. Cara, fez o gol sozinho. E o pior, né? Perdi o gol. Tomei o gol no lance seguinte. Jogada. Brinks. Ele frente a bola no ataque. Tô procurando melhor. Lugar. Ó o Mahrez. Golaço. Golaço. Trabalhamos bem a bola. 3x3. Bora. Não dá pra deixar o Doku jogar, mano. Cara, inacreditável. Sai com bola e tudo. O homem tá com motor, velho. Gola. Ó o Messi. Ai, quase. Passou de passagem, Caio. Sá, ele tá jogando muito. Boa jogada. Ai. Faz o gol. Ai, não. Caramba. Agora, pra parar esse maluco aí. Velho do céu. Que cara insuportável. Pode fazer pra desembarcar. Poxa, mano. É impossível parar. Não dá pra chegar perto dele. Inacreditável. Caramba. Tá bem o impossível. Tocou de lado. Só faltava tomar um golzinho desse. Aí esquece. Araújo ganhou uma, rapaziada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Aí o outro vai lá e toca errado. Vem embora, Prince. Adiantei demais. Adiantei demais. Acabou-se. Acabou-se. Foi o jogo dos mais oportunistas. Eu tive chance. Chances claras. Não fiz. Ele fez todas as chances que ele teve. Resultado tá aí. 5x3. Poderia ter saído de uma vitória se não fosse tão negligente na frente do gol. Olha lá. Cara, que isso, mano. Parece que os jogadores dele tão tunados. Sem zoeira. Parece que os caras tão com umas cartinhas. Sei lá. Parece que os caras tão acima do normal. Olha isso. Mano, ninguém ganha na velocidade. Nada. Inacreditável. É isso, rapaziada. Foi o que eu falei. O jogo dos oportunistas. Ele teve mais oportunismo do que eu na frente do gol. E isso fez a diferença. Porque o jogo foi bem equilibrado. Tá aí, ó. A gente teve mais posse de bola. Ele teve uma finalização a mais, tá? Só que na cara do gol ali, eu perdi uns gols que não poderiam perder. Ele não perdeu. Isso foi o fator que decidiu a partida. O fato é também é que tivemos Messi, Tots. Ele é brabo. Tá brabo. Esse jogo foi meio estranho. Foi muita correria. O Doku tava impossível. Outros jogadores dele da frente pareciam que estavam com 99 de ritmo. Mas o Messi é bom, hein. Conseguimos um poderoso Tots. É isso. Pena que é sempre assim. Quando consegue um cara muito bom. Que eu tô esperando há bastante tempo. Primeira partida é osso. Tamo junto. E até mais. Tots. Tots.